São estas as abalhas que, incansáveis, recolhem o néctar das flores, para depois armazenarem nos favos de uma colmeia e produzirem o mel que o Sr. Lopes e o Sr. Sousa comercializam. De março a maio, são meses de trabalho intenso para estes insetos, mas também para os apicultores. Três meses é preciso aqui, sempre seguidinho, não falharem. A não ser que o tempo vira de frio, então a gente já não vai emissar nelas, não é? E já nem os enxames saem. Porque se não fizer tempo para a rainha sair, a própria rainha destrói as células reais todas. Mata as que estão para nascer, mata as todas, destrói tudo. Se estiver bom, vai-se embora, não é? Agora estamos a acompanhar as colmeias, as abelhas, para a colocação de alças para recolher de mel e analisar se está tudo bem e para evitar o enxameamento, que elas fujam. E para que não fujam, é preciso não descurar da análise feita às colmeias. Ao todo, são 170 distribuídas por 5 apiários. Nesta altura do ano, é necessário uma visita por semana. Para garantir a produção de mel, é preciso, por vezes, recorrer à técnica do desdobramento. Quanto mais abelhas fugirem, menos produção de mel há. E quando elas não fugirem, a gente desdobra, aproveita, essa colmeia já vai dar menos mel, mas se enxamear, muito menos dá. Então, pelo menos, ficamos com mais um enxame de abelhas. Quando o seguinte, uma caixa poderá dar 20, 30 ou até 40 kg de mel, conforme os casos. Às vezes, há anos de colmeias morrem e nem dão mel nenhum, não é? Como temos aqui, ali, uma ou duas colmeias que são fraquinhas e, inclusive, é para que vão acabar por morrer. 4 a 5 toneladas de mel é quanto estes dois apicultores conseguem extrair dos 5 apiários. A escolha do local para os instalar é crucial. Nós escolhemos os sítios onde haja mais floração. E floração que nos dê o mel com a qualidade que a gente precisa, não é? Por exemplo, nós precisamos mais de mel escuro do que de mel claro. Aqui é uma zona de mel claro, porque é mel multifloral, é de muitas flores, é de eucalíbrio, é de urs, é de citrinos, é de muitas flores. E é um mel claro. Quando temos mel escuro a mais, trazemos abelhas para a zona do mel claro. Quando temos mel claro a mais, levamos abelhas para o mel escuro. Faça o equilíbrio da qualidade que a gente precisa, não é? Conforme se for bem dentro, assim se vai andando com as abelhas. Nós sabemos bem, aqui conhecemos bem a zona, sabemos bem a floração aqui da zona. Cabeceiras de Basto é o local eleito por estes apicultores que produzem e comercializam o mel localmente, tirando partido das potencialidades que a região lhes oferece. Este apiarão, que é aqui na freguesia de Pedraça, o ano passado no concurso mel que houve no Conselho, obtivemos o primeiro prêmio. Todo o Conselho, quer nós aqui, quer no Rio de Pena, quer do... A nossa zona aqui tem mel de ótimas... As elas bastam mesmo, tem mel de ótima qualidade. Depois, pronto, a questão da centrifugação, haver mais limpeza, melhor limpeza, melhores condições, piores condições, tudo depende, não é? Depois de pessoa para pessoa. As diferentes fases envolvidas no producendo mel são fundamentais. A escolha do lugar também, sem esquecer as estações do ano. O ano passado tivemos muito menos, o ano passado tivemos menos porque o ano foi muito mau. O ano passado não houve primavera, o inverno meteu-se no verão. Este ano está a correr bem, está a correr melhor. Com mais ou menos produção, trabalho é o que parece não faltar a estas abelhas. São milhares, fazem dezenas de voos diários visitando em média 40 mil flores. E se cada abelha produz 5 gramas de mel por ano e daqui saem 4 a 5 toneladas, imagina-se, ainda há muito para fazer. Quantas à parte, em junho, este mel, ainda nas colmeias, já deve estar pronto a ser apreciado. Há gosto para tudo, não é? O mel é bom, utilizado em até... Eu nunca comi, mas segundo diz o meu colega que é muito bom, regiões com mel, mas eu nunca comi. Refresco de mel também é muito bom, com limão. Barrar um pão com mel e comer, para mim, é das coisas que eu adoro. Todos os dias consumo mel em minha casa. Todos os dias, ou no chá, ou no leite, eu deito sempre mel. E não como mais mel, porque às vezes também vem excesso, tudo que é excesso faz mal, não é?